Olá, perus! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Day Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar um peixe muito fofinho e muito fácil de fazer. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar aqui fazendo o formatinho inicial do peixe, que eu vou fazer assim, ó, bem redondo, só encostando o lápis no papel. Isso é bem importante! É como se fosse um círculo meio amassadinho, só que eu vou deixar uma ponta aqui desse lado direito. Parece um ovo se você virar assim, né? Agora mais ou menos por aqui eu vou fazer um círculo que não precisa ser perfeito, bem de levinho aqui na minha folha. Agora vamos aqui. Nessa ponta eu vou fazer como se fosse uma linhazinha em S vindo aqui pra fora. Agora eu vou fazer uma gotinha, como se fosse realmente uma gotinha, olha só. E aqui outro beicinho do peixe, só arredondando e vindo aqui, fazendo essa junção. Continuando, agora mais ou menos por aqui eu vou fazer esse arco, desse jeitinho, olha só. Já vamos puxar aqui desse arco essa linha arredondando pra cima, desse jeito, e vamos fazer uma pontinha. Agora a gente desce e a gente já tem uma nadadeira do nosso peixinho. Eu vou usar aqui a minha borracha pra dar aquela limpada e a gente começar a modelar um pouquinho mais o nosso peixe. Aqui eu vou fazer uma linhazinha em S até juntar aqui na partinha de cima, olha só. Eu tô modelando pra mostrar essa cabecinha do peixe. Aqui eu já vou puxar um tracinho vindo pra cima e aqui embaixo um menorzinho. Agora eu vou juntar um tracinho no outro arredondando, desse jeitinho aqui. Vamos lá, agora eu vou modelar um pouquinho a parte de baixo do meu peixinho. Eu vou pegar e vou deixar um pouquinho mais achatado, levemente mais retinho e arredondar juntando com o que eu já tinha ali de linha do peixe. Agora vamos lá, tracinho vindo aqui pra baixo, mais compridinho. Agora eu venho pro lado e volto do grosso pro mais fino pra fazer as nadadeiras ali de baixo. Agora eu vou copiar, só que eu vou fazer como se tivesse parecendo só um pedacinho, porque ela tá atrás e existe a perspectiva, né? Essa partinha aqui de cima do peixe eu vou deixar levemente maiorzinho, pra ficar ainda mais interessante. Mas você pode fazer do jeitinho que você achar mais legal, combinado? Vamos pra cauda. Agora eu vou puxar vindo aqui pra baixo um tracinho, vou arredondar e fazer um tracinho em S. Olha só esse movimento. Vamos lá, eu venho aqui no meio agora e arredondo até encostar uma pontinha na outra. E vamos lá fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, faço o tracinho em S e arredondo pra gente fazer essa cauda toda bonitinha do nosso peixe, beleza? Aqui agora eu vou fazer uma bolinha um pouquinho menor pro olhinho mais esbugalhado do peixe. E vou também fazer esse tracinho aqui, pra dar esse charme no olhar do nosso peixinho. Aqui eu vou fazer várias escaminhas, basicamente um arco grudadinho no outro. Não vou fazer tantas escamas também, é só pra realmente dar um charminho. Pra deixar o desenho mais interessante, eu vou fazer alguns detalhes. Como por exemplo, olha só, dois tracinhos, um tracinho. Aqui eu vou fazer os tracinhos um pouquinho mais perto em cima, dar um espação e fazer mais dois ali embaixo, beleza? Agora vamos lá. Vou fazer aqui também esse mesmo esquema. Essa leve texturinha pra deixar o nosso peixe ainda mais interessante. Agora que eu já tô com a base do meu desenho, é aquele momento de você olhar pro seu desenho e revisar ele. Antes de usar qualquer material que não tem mais volta. Porque olha só, se você fez do jeitinho que eu te falei, o seu lápis tá bem levinho. E você vai poder usar a borracha sem nenhum problema. Então agora é aquele momento de você colocar mais detalhes ou tirar detalhes, enfim. E lembrando que sempre dá pra melhorar o desenho. E no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você tem acesso ao curso de desenho do Cantinho dos Arteiros. O Bora Desenhar. O curso que eu vou te ensinar a ter uma mentalidade cada vez mais de desenhista e mais criativa. Combinado? Agora, bora revisar. Desenhou. Revisadinho. Agora eu vou fazer os contornos aqui do meu peixinho fofo. Você pode usar o material que tiver aí na sua casa. E não esquece de testar ele antes em outra folha. Combinado? Então, bora contornar. Desenhou o contornadinho. Agora eu vou fazer a pintura aqui do meu peixe fofinho. Muito fácil de desenhar. Você pode usar canetinha, lápis de cor, giz de cera, tinta, enfim. O material que você tiver aí na sua casa. Não esquece de ver se o seu contorno tá sequinho, se não vai borrar. E testa também o seu material de pintura junto com o material de contorno em outra folha antes. Combinado? Então, bora colorir! Não esquece de acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo pro melhor curso de desenho e pintura, o Bora Desenhar. Já aproveita e segue a arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. E o seu like, comentário, inscrição, compartilhamento ajuda muito, muito, muito a continuar tendo vídeos aqui nesse canal. Então, se você gosta e quer apoiar a arte aqui nesse YouTube, compartilha, enfim. Você já sabe o que fazer. Um grande beijo pra você. Até mais. E bons desenhos!